Música Eliné! Julie, olha isso, a priminha sentada no seu sofá E o Dave aqui, ó Lendo o book dele Cadê? Você tá vendo ele, amor? O moço que toca música? Cadê o moço? Ele toca música? É o Dave? Ele é o Dave? Ela tem a princesa Sim Ela pode fazer isso por horas Se ela for a carreira Tá fazendo carinho na luxa? Sim Ela ainda tinha caixão na caixão Os crães não estavam trabalhando Eles só fecham tudo e não voltaram por 4 anos 4 anos? 4 anos? Eles só pararam 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 Cadê a Dolly? Cadê a Dolly? Cadê a Dolly? Ei galerinha, hoje é um dia especial, é o aniversário do Rocket. Você está fazendo três aninhos? Fala para o pessoal, fala para a galera. E o galerinha, hoje é meu aniversário, eu estou fazendo três aninhos. Viva o Rocket, viva o Rocket. E hoje as primas estão indo embora. E a Grammy com o Dave estão chegando. Vamos dar uma geral para vocês de como está a nossa casa atualmente. Olha a situação dela. Férias, crianças, juntas, bagunça. Olha que gostoso. Começando o ano, na bagunça. Olha que delícia. Mas estamos todos muito felizes com o aniversário do Rocket. Rocket. Feliz aniversário. Hora de dizer bye bye. It's time to say bye bye. Bye bye. Bye bye. I'm waiting for you in Brazil, ok? Yeah, I have to go there. And go to the beach. Bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Ela está indo embora. I don't want to say goodbye to England yet. Yeah. A great picture. Bye bye. 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 What do you want to say to them? Say bye bye. 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 Kiss. Kiss. A sweet girl. Yeah, let's go out. Kiss. 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 Let's go outside. Say bye bye girls. Bye. Scoober toober. It's just Scoober toober guys. Look, they're going on. Say bye bye yes. Bye bye. Oh no! What's leaving? eu tenho que ir dá um abraço eu tenho que ir ela está triste kissy dá um beijinho dá um beijinho dá um beijinho carinho no rocket carinho no rocket carinho no rocket oh carinho no rocket carinho no rocket carinho né carinho nossa senhora dede quanto amor quanto amor junto na dede todo mundo quer dede não chuta não neném rolando festinha aqui no primeiro dia do ano guys everybody say hi hey hey ching 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 uh oh Tchau. 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 Hey! Ae, Julie! Mamãe, Cicca, me Cicca. Cicca. Rolando showzinho. Toca a música pra Cicca. Toca para a Cicida! Você ganhou um presente? Hoje é o aniversário do Rocket, você ganha um presente? Abre! Abre, Júri! Abre! Quer ajuda? Você quer que te dê ajuda, Júri? Você quer que te dê ajuda, Júri? Sem falar, Júri! Não vai ser bloqueado meu canal! Rocket, me ajuda! Rocket, me ajuda! Help Rocket, me ajuda! Você acha que a mesa que eu recebeu vai estar no carro de carro? Sim, acho que sim! É muito legal! Isso foi muito legal! Para ser divertido! A mesa! Vamos abrir ela! Vamos abrir ela! Uau, Dada! Dada, escolhe isso! Uau! Ei! Bebe, dá para ele! Pegue o Rocket! 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 Pegue o Neném! Neném! Júri, Neném! Você gostou? Você gostou? Sim! Uau! Júri! Mas, quem quer ver? Pegue o 이해? Obrigada! Muito lindo! Obrigada! Gud,mas nós abrir? Gud,nos, abrir! Azbota, abota! Abrá! Dober! Abra! Obra! Abra! Abrá! Abra! Abra! Está aberta! Ainda, Today, we sí! Đada,�? No favor! No favor! Quando você diz Abra Abra, Abra Pode ver em português O meu nome é Abra Abra Cadabra Eu vou pegar Abra Uau! Isso é tão legal! Agora o Dadaço vai pegar juntos Eu vejo um chão, dois chãos, três chãos, quatro chãos, cinco chãos O que é que é o Octopus? A mesa A mesa Você está ajudando, Dada? Muito bem, amor Você é uma boa ajuda Uau! Isso é tão legal! O que mais, mamãe? Uau! Bom trabalho! Packs para apoiar o seu filho Você gostou? Olha, Julie, olha! Obrigada, Dada! Obrigada, Dada! Cuidado! Não é que nem inclua bebês Não é que nem inclua bebês Não! Não! Não, não! Cuidado, não tem que escorrer Olha que legal! Quantos, quantos são? Você também quer brinquedo? Mamãe, pega o brinquedo pra você, pega o brinquedo, pega o brinquedo. Pega o brinquedo. Quanto? Quatro. 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 Já vou aí, já vou aí. Olha o presente que o Dadá deu pra Julie. Julie, senta na cadeirinha Julie. A Guemi vai ajudar a Julie sentar. É a cadeira Julie? Dadá tá montando. Olha que legal que a Julie ganhou do papai, do Dadá. Uma mesa quatro em um. Então tem quatro tipos de brincadeira pra menina fazer. Que entretenha muito ela nesse período de hiperatividade que ela está. Help Dadá, Julie? A Julie tá ajudando o papai. A Grêmio tá aqui. Grêmio! Grêmio! Julie! E a mamãe tá lá, ó. Mamãe! Traz uma cervejinha, mamãe. Tietchan tá pra feira? Traz uma cervejinha pra Tietchan. Tietchan tá trabalhando aqui, filmando. Cadê a recompensa? Eita! Aê, ó. Cachaça! Thank you! Uau! Listen, 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 listen! Listen, listen, listen! Listen, listen, listen! Yeah! Yeah! Eeeeeee! Sit, Julie, sit, sit! Sit, pra você brincar. Sit, Julie! Olha! Uau! Uau! Uau, Julie! E é lógico que o cachorrinho também quer brincar, né? É aniversário do Rocky de hoje! Três anos! Isso é pra guardar o gizceiro, a lapiceira, quase cola. Yeah! Yeah! Uau, Julie! Olha aqui o duck! B-I-N-G-O B B B B B B Wow! Writing! Flip up the touch panel to store your activity cards in the activity card holder. Oh, it's right now! Like this! Yeah, they're right here! Your turn! Julie! Are you playing? Julie, fala bye bye! Bye bye, galerinha! Bye bye, galerinha! Bye bye, galerinha! Você gostou? Cuidado não vai pra trás! Ready to play? Ready to play? Julie, deixa a cadeirinha aí! Deixa o sit aí! Não, não, Julie! Sit, sit! É pra sentar! Sit! Sit, sit! Sit na sua cadeirinha! Sit, sit! Sit, sit! Que lindo! Puxa, puxa! Puxa, puxa! 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 Cê vai dar o brinquedo pro Rocket, amor? Cê vai dar o brinquedo pro Rocket, amor? Cê vai dar o brinquedo pro Rocket, amor? Puxa! Puxa! Acordou, vovó? Olha aqui! Mostra, vovó! Mostra vovó sua mesa! Olha que linda! Mostra para vovó como é que você sente? Como é que sente? Mostra para a vovó que você está sentindo Meu amor, que coisa mais linda Devagarinho né amor